O Alberto Lira vai começar segunda-feira, arrecadastreamento das churcidas, como é que está a situação? É, na verdade nós estamos com a perspectiva e temos tomado conhecimento através da imprensa de que o campeonato estadual profissional da primeira divisão de 2016 deverá iniciar-se no próximo fim de janeiro de 2016. E como me deu a precaução, nós estamos tomando duas decisões, a comissão está tomando duas decisões de prevenção, vamos dizer assim. Primeiro, a renovação do cadastro das churcidas e dos torcedores, porque o último cadastro já vai fazer um ano e pelo próprio estatuto é necessário que eles façam o recadastramento a cada ano. Por outro lado, a mudança também nas direções das churcidas e todos deverão trazer agora nesse novo recadastramento das churcidas, além dos estatutos devidamente registrados, também a ata de escolha dos novos diretores. E os torcedores, os documentos são os mesmos, documento de identidade e com foto para que nós possamos ter essa identificação e os dados outros que eles próprios colocam no formulário de cadastramento. E por outro lado, também em face da aprovação no último dia 28, dos novos modelos dos laudos de segurança, de prevenção e combate a incêndio e pânico, do laudo de engenharia e também do laudo da vigilância sanitária, que foi homologada agora no dia 28, nós já estamos nos reunindo com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, com o CREA e o futuro próximo será com as vigilâncias sanitárias dos municípios onde existem estádios, para nós levarmos o crescimento agora desses novos laudos, que vem com um aprimoramento, um aperfeiçoamento de todos esses laudos. Então, nós vamos ter, com certeza, na parte de segurança, nós vamos ter a diminuição da capacidade dos estádios, porque agora, de acordo com a nova sistemática, deverá ter uma área para as pessoas caminharem entre um assento e outro, entre uma arquibancada e outro, que infelizmente hoje não ocorre. Então, nós teremos que eliminar algumas situações dessas. E temos também o problema do laudo de engenharia, que vem com itens a mais. O chamado item conforto, para os torcedores, que serão analisados, além do item acessibilidade, de uma maneira mais incisiva. E, por fim, a classificação agora que os estádios terão, como os hotéis são estrelas, os estádios serão bolas. E, de acordo com essa nossa classificação, é que nós vamos ter uma nova visão sobre a realização de jogos aqui no estado da Paraíba. O Almeida não seria o quê? Cinco bolas? O Almeida não, nós não temos capacidade aqui de nenhum para cinco bolas, até pela capacidade dos estádios e de algumas intervenções que serão necessárias ainda. Nós vamos fazer, logicamente, após a conclusão dessas reuniões e também quando nós realizarmos as visitas que temos a esses estádios. Agora, incluído o estádio de Patos, porque o esporte teve acesso à primeira divisão. Então, só após a verificação desses estádios é que nós vamos fazer essa classificação. E quais são os estádios que estariam além da sua capacidade, que vai sofrer com essa adequação? É o estádio de Santa Rita, o do Santa Cruz, o Virgínio Veloso Borges, porque além das especificações que eles têm que se adaptar, nós tivemos um problema que, da vez passada, a polícia e o Corpo de Bombeiros recomendou determinado número de torcedores, ter capacidade para determinado número, mas, infelizmente, o Santa Cruz não cumpriu. E, por conta disso, há até a possibilidade de nós revermos a posição de liberação do estádio. Vai depender do entendimento que nós vamos ter com a prefeitura. Os outros, Guarabira, Tatuinho? A Guarabira nós não temos na primeira divisão, porque o Guarabira não conseguiu se classificar. Hoje, para a primeira divisão, nós temos, além do que nós chamamos de normais, que é o Almeidão, o Amigão, o Perpetão e o Marizão, nós temos o acréscimo do Zé Calrocante em Patos. Temos também um problema, porque o presidente Vargas, em Campina Grande, é particular do 13 e que vai carecer também de uma nova não regulamentação, um novo perfil que vai ser traçado diante dos novos laudos que terão que ser emitidos até o começo de janeiro.